E aí galerinha, boa tarde Estamos chegando já aqui quase na divisa de Bahia Minas com Bahia, sentido Bahia, sentido Salvador, sentido Recife Vamos passando aqui perto do posto Faizão Posto Faizão à direita, posto Faizão à esquerda Aqui agora vamos começar a descer um pouco Porque até agora só subida Hoje é dia 24 de fevereiro de 2015 São exatamente 17 horas Passando aqui pelo posto Faizão, navio Bahia Logo mais à frente aí vamos estar em divisa leve E aí galerinha, tô saudade do pessoal aqui faz tempo que não vem pra cá Olha aí ó Como cresceu aqui Isso aqui não muda nada Rapaz, faz 20 anos que eu passo aqui Esse lugar tá do mesmo jeito Não muda nada não Se mudar estraga Deixa do jeito que tá aí Fazer um vídeozinho pra vocês aí O pessoal lida com para-choque, fibra, pintura, grafite Se você pensar que fazer em caminhão o pessoal faz aqui viu Então ajeita de tudo aqui Esses recursos pequenos, né Manuais aí de manutenção Traz alguma coisa muito Mais complexa um pouco Você tá na roça Esse é um professor aí que pede É difícil ter ônibus Esses lados aí, o pessoal apela mesmo Vai pra carona Na casa do Itávio cai de professora não Acho que eu me enganei O pessoal tá dizendo que talvez vão fechar ali Vitória da Conquista, né Por causa da greve, mas Vamos lá, vamos indo Até onde tem Quando tiver que parar, nós para e faz firme Vocês sabem por que essa rodovia aqui A Rio Bahia é tão famosa Porque liga o sul praticamente O sul é uma urgência, né E outra porque Há muitos acidentes aqui, viu Muita morte Já morreu de gente Nessa Rio Bahia aí, ó Dá pra lotar algum campo de futebol, viu É pista simples, estreita Pouco acostamento Alta velocidade Impaciência Ultrapassagem em lugares não permitidos Sono Pressa Vontade pra casa Agregado isso a tudo Ao fator de imprudência Resulta em muitas mortes Muito fácil Há várias Entrada e caminhão no meio do mato Cruzes na virada da estrada É... 90% é ultrapassagem Ultrapassagem de alta velocidade Uma pista sinuosa Uma pista sinuosa, estreita Requer atenção Requer cuidado E... Aqui não é bom rodar à noite Eu particularmente não rodo Não gosto de rodar à noite Essa região aí É ruim de recurso Se você quebrar Se pode ser assaltado É... Vários fatores Então às vezes aqui Roda muito caminhão pesado O pessoal fica impaciente De ficar um pouco atrás de um caminhão E aí acaba Causando acidente É muito comum aqui O pessoal ir pro acostamento Aqui, ó Abrir faixa Às vezes Quando vem alguém ultrapassando Certo? É muito comum Muito comum mesmo Não estranha isso Porque Nem roda Que sabe que O pessoal faz O acostamento Uma terceira faixa Pra Facilitar a ultrapassagem Etc, etc É muito comum Às vezes o cara tá ultrapassando Outro jogar pro acostamento Daqui também jogar E abrir o caminho pelo meio Isso é bastante comum Pra aliviar um pouco a O trânsito A fluidez Às vezes o cara Libera um pouco aí O A pista Pro pessoal passar Passar pelo posto fiscal Aqui Eu não sei como é que está Esse posto Tá carimbando Não dá Tem vezes que tá Tem vezes que não tá Tá fechado Tem uns cones Só tá carimbando De lá pra cá Meu Deus Que tá saindo É isso aí Não tem no Eurotruque Duvido no Eurotruque simulador Não tem Eu quero ver o caboclo postar uma foto Do caba vendendo Jãozinho de gás Na virada da estrada É isso que eu quero ver Os caras dizem que tem tudo No simulador Eu quero ver se tem isso aí Pra vender pro jãozinho de gás Ali pra pôr na cozinha Do caminhão Não tem não Tem que ser pro jãozinho do pequeno Não é do grande não É do liquinho Quero ver quem que vai achar Isso aí No Eurotruque simulador Não acha não Vai ter essa sorte Os caras dizem que é bem real Bem real Bem real Eu quero ver Tem que ter vendedor De bujãozinho de gás também No Eurotruque Daí sim Daí eu boto fé nesse jogo Se não tiver Tá errado Tem até As batonetes Rapaz No Eurotruque Esse dia eu vi Agora eu quero ver Se vai ter vendedor De bujãozinho de gás Daí eu quero ver Quero ver se tem Lá do menino Pra passar pretinho No pneu Tem Tem Eurotruque Aqueles moleques Quando você chega no posto Ô tio Vamos passar pretinho Esse não tem não Quero ver Regulador de freio Tem não Aqueles caras Que ficam regulando freio O cara que fez Esse Eurotruque Nunca veio pro Nordense não Quero ver se tem isso aí Bora lá Bora lá Vamos até Vitória da Conquista Chegando lá Nós dá um QAP lá E E vamos ficar por ali mesmo Olha como puxa A carreta pra lá A força centrífica A pista vem inclinando Solta alto ainda Mas tem nuvem Olha esses aqui dentro Que tá 20 graus Tá frio Tem baiano morrendo aí De frio Baiano e Mineiro Que ainda estamos em Minas Tem baiano enrolado em cobertor Mas tá friozinho Tá fresquinho Tá uma delícia 20 graus 22 graus Filé Do Nordeste Norte de Minas Começo de Bahia 22 graus Hoje dia 24 de fevereiro Hoje dia 24 de fevereiro 17 horas e 5 minutos O sol O sol velho Tá bonito Debaixo da toda Tá quietando Tá quietando Que nem dizem Menino Olha o cara Parece um Uma mamangava ali Rapaz Aquele óculos Traz da bicicleta Agora vamos chegar aqui em Divisa Alegre Não sei o que tem de Alegre aqui Mas é Divisa Alegre Entre o pessoal que vem pro Nordeste É básico a caixinha de ferramenta Isso aí não tem nem que ver Viagem longa Esse tem que ter Chave 22 Chave 19 Chave 13 Alicate Alicate de pressão Chave 10 L10 L17 L19 Chave 27 Chave 18 Tem que ter um kit de chave aí galera Não vai ficar na estrada Esse desertão Por causa de uma chave Chave de fenda Chave de torque Chave de Philips Chave de fenda grande Pequena Lâmpada Chavezinha de teste Isso aí faz parte do kit de estradeira Tem que andar com isso aí Uma lata com outra e porca Arroela Um pedacinho de arame Às vezes você Um pedacinho de arame Que salva de você ficar na estrada Uns gripezinhos assim Pra emendar a mangueira Emenda de mangueira Às vezes você Um pedaço de mangueira Divisa Alegre Olha Sessentinha Vamos lá Tem as manteigas de garrafa Eu tenho que levar pra minha irmã Rapaz A manteiga de garrafa Que ela tem que pedir pra mim A Roseli Pereira A Roseli Pereira Vou levar um Na rota Vou levar uma manteiga de garrafa Isso aí Isso aí é bom Banquinha Eu tinha um Você não foi parar Comprar um banquinho Vai sempre fazer O negócio é comprar na volta Porque você vai pra lá Você nunca sabe Pra onde você vai gastar dinheiro Então quando você tá indo É complicado Pode acontecer alguma emergência aí E você ficar sem linha Na estrada Então Se você quiser comprar Alguma coisinha Pra levar pra cá Você vai comprar na volta Porque Tem uns queijos parmesão Aqui rapaz Eu comprei um lá atrás Lá embaixo Aí ó Eu vou comer um pedacinho Porque a gente me deu vontade Agora Mel Pentei Vâng Pentei E 교 Essa Olha Essa É Ó Tem Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha, agora é um passar pra Bahia, hein Olha aquela placa ali, né? Tá no estado da Bahia E aí E aí Bahia E aí Ai Jones Um moleque esteirinha Ai Jones Um moleque esteirinha Ai Jones Um moleque esteirinha E aí E aí Beijos pra minha amada que mora longe Que fica em mim Ai Jones Um moleque esteirinha Ai Jones 113 km Vitória da Conquista Fica sem contar, né? Conquista da vitória Beleza galerinha? Fica aí um abraço então pra galera Estamos chegando na Bahia Aí minha Bahia querida Vamos ver aí, vamos achar o povo aí Tchau 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 Tchau